Juíza do caso Daniel Alves afirma que há indícios suficientes para dizer que o jogador abusou sexualmente da jovem em Barcelona. A gente chama o repórter Marcelo Matos que traz as últimas informações. A situação do jogador vai se complicando cada vez mais, hein, Marcelo? Sem dúvida, Thiago. Bom dia a você, Adriana, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Grande repercussão hoje na imprensa espanhola, declarações da magistrada que atua no caso. O El Periódico traz, inclusive, que a juíza Ana Marim, abre aspas, há indícios muito mais do que suficientes para considerar que houve, então, estupro no caso que envolve o jogador Daniel Alves. Ele está preso desde o dia 31, ele foi, esse caso envolve, aconteceu numa boate em Barcelona no dia 31 de dezembro de 2022. Ele está preso desde o dia 20 de janeiro, portanto, e agora o caso traz um grande debate na Espanha, porque, evidentemente, aí, grande repercussão. O Pumas, que é o seu clube, rescindiu de imediato o contrato e agora quer, inclusive, uma indenização de 5 milhões de dólares, 25 milhões mais de reais, aí, em relação, aí, à cotação de hoje, em relação, aí, ao não cumprimento do contrato e também regras que foram estabelecidas. Do ponto de vista da indefesa, o advogado, que é um dos principais lá da Espanha, Cristóvão Martel, ele garante que a atuação da polícia foi tendenciosa e também descuidada. Ele questiona, então, todo o atendimento inicial desse caso, as informações que foram prestadas aí para a justiça espanhola. Ele busca uma alternativa de um relaxamento de prisão, inclusive, para o jogador, né? No caso, ele poderia apresentar os seus passaportes brasileiro e também espanhol, comparecer periodicamente, portanto, à justiça espanhola, mas, por enquanto, a situação bastante complicada e declarações hoje importantes, portanto. E agora, claro, a defesa garante busca argumentos, apresentou, inclusive, que a moça teria entrado aí, a jovem, dois minutos depois de Daniel Alves no banheiro, então, está contestando agora, claro, fazendo o seu papel, em relação aí às argumentações que foram apresentadas à polícia inicialmente, Tiago. Agora, Marcelo, os protocolos que são adotados nas boates em Barcelona, por exemplo, também podem ser adotados aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, há uma discussão na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal, é isso? Exatamente, Tiago. Esse caso que envolve Daniel Alves, hoje a Espanha reformulou a sua legislação, que envolve assédio sexual e outros crimes sexuais, inclusive, hoje, é considerada uma legislação, uma das mais rigorosas de toda a Europa e até mesmo de todo o mundo. E, inclusive, é esse protocolo que é estabelecido com as casas noturnas, espetáculos, shows, bares, restaurantes, foi utilizado no caso do Daniel, a moça que fez o relato, portanto, aos seguranças, ela prontamente foi atendida, foi levada de ambulância para um hospital de referência, a polícia entrou rapidamente no caso, então, todo esse modelo que envolve também os comerciantes e empresários, além da esfera jurídica e também da polícia, agora pode ser estabelecido aqui em São Paulo. Nós tivemos ontem no retorno do Legislativo aqui em São Paulo, na Assembleia, a deputada Marina Helou, da Rede, apresentou, ela pretende, então, trabalhar num projeto nesse sentido, e também na Câmara de São Paulo, a vereadora Cris Matheus, do Novo, ela também apresentou, portanto, aí um projeto de lei, quer trabalhar nesse tema em relação que estabeleça protocolos com casas noturnas e estabelecimentos aqui na capital paulista. Claro que isso começou a ser discutido e precisa ser ainda, passar pelas comissões para poder ser levado a plenário e poder valer aqui em São Paulo e também no Estado. do Tiago. Ativos aqui em São Paulo já estão trabalhando. Marcelo Matos, você volta ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Até já.